Olá lindezas, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje, gente, eu vim falar sobre um produtinho de cabelo que eu estou usando, tá bom? Eu comentei lá no Instagram, né? Eu comprei recentemente o produto, venho testando E eu comentei lá no Instagram sobre ele e muita gente pediu... Mentira, tô brincando Algumas pessoas pediram... Gente, tem uma criança aqui, olha, tá gritando, parece... Pelo amor de Deus Algumas pessoas pediram pra eu trazer um vídeo sobre ele E eu vim falar, vocês já viram aqui do título Que é esse produtinho aqui, ó, da Forever Lease, que é o Botox Orgânico E eu vim contar... Gente, alguém para essa criança, pelo amor de Deus? Eu vim contar o que eu achei, tá bom? Eu usei já duas vezes Enfim, se você quer saber mais sobre esse produto, é só continuar assistindo o vídeo, vem comigo Gente, eu comprei aqui na minha cidade, eu ia comprar no site Tava procurando um Botox pra eu fazer em casa mesmo Só pra baixar o frio do meu... Os frizz, as ongulações do meu cabelo Porque faz tempo que eu não faço selante Eu sempre fiz selante na minha vida, assim Eu acho que faz muitos anos que eu faço selante Nem sei quantos anos, gente, faz muito tempo E eu resolvi parar de fazer Faz, eu acho que uns... Oito meses que eu não faço selante E aí, gente, meu cabelo, ele não é liso, né Então ele é encaixado, como vocês sabem Mas conforme eu fui fazendo selante, Botox, selante, Botox Meu cabelo foi perdendo a definição dos cachos E agora ele fica armado, ondulado, indefinido, né Então eu tava procurando um Botox pra eu fazer em casa, assim Que é não gastar dinheiro com salão, assim, gente Porque a gente faz uma vez no salão, a gente fica escrava do salão E aí, eu procurei na internet, vi muita gente falando bem desse produtinho aqui Que é o da Forever Lease, né Gente, aqui fala que é um profissional pra você usar no salão e tal Como eu tô muito acostumada a fazer em mim Faz muito tempo que eu faço Eu já usei vários outros produtos sozinha Então, ok, tá Mas você encontra em perfumar isso aqui Encontra em perfumar isso aqui Então eu acho que não tem problema Se fosse um produto bem, assim, forte, assim É... seria mais difícil encontrar em perfumaria pra você fazer em casa Mas como que é um produto orgânico, natural, sem formol, gente Então eu não vejo problema, tá Por isso que eu tô indicando aqui pra vocês Eu paguei R$29,00, se eu não me engano Aqui na perfumaria Goya de Ribeirão Preto Tem o pote de 250g E tem o pote maiorzão Eu comprei esse aqui pra teste, né, gente Usei a primeira vez, gostei Meu cabelo ficou com um brilho incrível Meu cabelo ficou incrível E eu tô gostando Vou ler aqui as informações que vem nele, tá bom Ali vem essa, ó Todos os tipos de cabelo Botox orgânico, ultra hidratante Antivolume, antifreeze Liso, perfeito e natural Então pra que que serve o Botox? Pra repor a massa do seu cabelo Pra alinhar os fios Pra tirar o freeze E pra tirar o volume E ele cumpre tudo isso que fala Aqui tá falando que é tecnologia natural Reparação capilar Zero formol Óleo de argã Óleo de coco E manteiga de karité Gente, isso aqui Deixa o cabelo Uma textura Ó, faz dois dias que eu fiz, tá? Então assim Olha só Tá super lisinho Na hora de fazer escova, gente Fica muito fácil De fazer escova Assim, meu cabelo Ele é muito grande E eu tenho muito cabelo Não parece que eu tenho muito cabelo Porque quando eu faço chapinha Ele fica liso e escorrido Mas eu tenho muito cabelo E eu demoro muito Pra fazer chapinha Cerca de uma hora, gente Juro O toque, gente Diminuiu um pouco Esse tempo Vou explicar pra vocês como que eu fiz Eu lavei o meu cabelo, né Com... Ai, eu tô cansada, gente Pera aí A idade vai chegando, meu gente Aí a gente começa a falar demais Mas cansar Ela aqui fala que é pra você Lavar o cabelo com shampoo de resíduo Mas como eu não tenho Em casa de shampoo de resíduo Eu lavei com sabonete líquido, gente Quer deixar o seu cabelo limpo, limpo, limpo? Lave um sabonete líquido Tá? Que é quase um shampoo de resíduo, gente O cabelo fica duro É por sinal que tá limpo, tá? Então eu lavei, gente Com um sabonete líquido Meu cabelo todo Lavei mesmo Como se fosse shampoo Depois eu deixei secar, tá? Natural Deixei secar 80%, né? Deixei um pouco úmido Antes de passar Mas se você quiser secar com secador Tanto faz A primeira vez que sequei com secador Deu super certo Dessa vez eu deixei secar natural, tá? Aí Passei o produto Mecha por mecha, tá, gente? Como eu tenho muito cabelo Comecei aqui de baixo Fui passando, fui passando Deixei de 30 a 40 minutos, tá? Mas depende da estrutura do seu fio Se o seu cabelo for fininho Deixa até 30 minutos, tá, gente? Não passe disso Agora se o seu cabelo for grosso Meu cabelo é super grosso Eu deixei de 30 a 40, assim, sabe? Nos 40 É, lavei com 40 minutos Depois que eu lavei Eu também deixei secar natural Gente, eu sequei depois com secador A parte que ficou úmida Fiz uma escova, assim Pra facilitar na hora da chapinha E pra ativar os componentes Que tem aqui, né? No produto Gente, voltei aqui, ó Fiz escova no meu cabelo Fiz todo o procedimento Passei o produto Deixei agir por 30 minutos 30 a 40 minutos Por aí Enxaguei E Sequei com secador Fiz uma escova aqui Gente, meu cabelo É muito difícil fazer escova Ele demora pra ficar lisinho Normalmente ele nem fica lisinho Com escova, assim Sabe? Só escova Você tem que ficar muito tempo lá Fazendo E eu fiz uma escova, ó E pode ver que ele tá lisinho Tá vendo? E com um brilho, ó Quando eu faço escova Ele fica opaco Olha o brilho E foi muito rápido Coisa de 10 minutos Meu cabelo é grande, né, gente? Então gostei muito Muito fácil de fazer escova Aqui pra vocês verem, ó Tá assim meu cabelo, ó Tá bem lisinho Só com o secador, ó Com um brilho bem legal Quando eu fazer a chapinha também Vai ficar com um brilho bem bonito Gente, voltei Fiz a chapinha E olha como ele fica baixo Olha o brilho Olha o brilho Desse cabelo, gente Olha o brilho Sério Tô apaixonada por esse produto Vou tentar aproximar Quer dizer Chega mais pra trás Ó Gente Fica muito bonito Bem baixinho Os fios bem alinhados Música 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 Então, gente O que eu tenho pra falar do produto? Ele não é uma progressiva Ele não é um selante Que vai deixar seu cabelo super liso Ele vai alinhar os fios Ele vai tirar o volume Ele vai Ele vai dar brilho no seu cabelo Gente, fica com brilho Incrível Meu cabelo, ó Tá soltinho Faz dois dias Dois dias que eu fiz Eu fiz domingo Hoje é terça Ó, e tá soltinho Deixa eu virar aqui pra vocês verem, ó Tá? Aqui, esses fiozinhos aqui, ó Eu sofro com esses fiozinhos aqui, gente Mesmo com dois dias de chapinha Que eu faço normal Aqui, ó Já fica assim, tudo pra cima No terceiro dia No segundo dia Já fica tudo pra cima E agora ele tá comportado É claro que aqui ainda tá onduladinho Tá vendo? Mas ele ainda está comportado Aqui, esses fiozinhos aqui Que me matam, gente Se não fosse esse Eu nem fazia Mas esses filhotes de fio aqui Me matam Então, ó O cabelo fica super soltinho Alinhadinho Lisinho Bonitinho Eu amei esse produto De verdade É um produto que não vai danificar seu cabelo É um produto que vai repor a massa do seu cabelo Vai dar hidratação Eu gostei muito Eu amei, gente Eu não tô sendo paga, tá? Eu comprei produto Testei E tô falando aqui pra vocês Se vale ou não a pena testar Mas, gente Eu quero deixar claro aqui Às vezes você compra e vai falar assim Ah, mas não funcionou pra mim Gente Cada um sabe do seu gosto Entendeu? Eu gostei do produto no meu cabelo Cada cabelo é um cabelo Cada reação é uma reação Entendeu? Ah, ó Muito particular, tá? Eu, Karina, particularmente gostei Da ação desse produto aqui No meu cabelo Tá bom, gente? Que é muito cheirosinho Ele não... Gente, é muito cheirosinho Cheira um creme Ele não cheira forte Ele não arde o olho Que eu já passei alguns botox Que eu ia passar a escova quente Olha a chapinha aqui, ó Nossa, ardei o olho E esse não, gente Tranquilo Pode passar tranquilo O meu já tá acabando Eu acredito que pro tamanho do meu cabelo Dei pra passar umas... Quatro vezes Ainda tem um pouquinho aqui Passei duas Já tá na metade do pote Então eu acredito que dá pra passar Umas quatro vezes No tamanho do meu cabelo Que tá bem grande Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês Ó Tá? E eu vou passando sempre De fora a fora, gente Da raiz até embaixo, tá? Pra já hidratar o cabelo todo Então é isso, gente Eu gostei muito do produto Eu vim... Da minha opinião Vocês pediram E é isso Se você gostou do vídeo Não esquece de clicar em gostei Se inscrever no canal Me seguir nas redes sociais Um beijo Fiquem com Deus Nos abençoe E até o próximo vídeo